O lançamento reuniu alguns apoiadores da campanha do agasalho de 2021, que tem como tema um cobertor por amor, e foi na Secretaria de Assistência Social, restrito de público por causa da pandemia. A presidente da Provopar, Alcioneide Rosa de Oliveira, participou da abertura oficial da campanha e entregou os donativos arrecadados. Nesse momento que nós estamos vivendo, iniciando o inverno, é um momento bem pertinente para estarmos auxiliando as famílias que mais precisam, que não tem um cobertor para aquecer seus corpos. Enquanto nós fazemos isso, aquecemos o nosso coração. Dilomar Biava, diretor social do Dragões Motoclube Pato Branco, esteve no evento de lançamento no final da tarde de ontem e explicou como o grupo vai auxiliar a campanha novamente para que os objetivos sejam cumpridos. A gente vai trabalhar junto, vai fazer a arrecadação junto com os nossos parceiros, com o nosso pessoal do Motoclube e aí a gente vai direcionar tudo para o pessoal aqui da ação social. Vamos tentar todo mundo se esforçar para a gente conseguir o máximo possível para atingir esse objetivo aí que é tão bonito a gente participar e não deixar com que esse nosso pessoal sofra, além de estar sofrendo com a parte da alimentação que está difícil e agora vem o frio, então se todo mundo colaborar vai ser muito importante. A campanha Um Cobertor por Amor começou oficialmente nesta segunda-feira, porém a população já estava realizando doações na secretaria. Agradecemos de coração a solidariedade do povo patobranquense porque antes mesmo de a gente lançar a campanha já estávamos recebendo muitas doações, então a gente fica muito feliz de inaugurar esse movimento já com muita coisa arrecadada. Haverá o dia D da campanha e já tem data definida. Dia 22 nós estaremos na praça, então Presidente Vargas, no sistema drive-thru, mas claro que se as pessoas quiserem fazer a entrega, às vezes vai até a igreja ou vai em algum momento ali passando pelo centro, podem entregar para a gente e estaremos lá arrecadando todos os cobertores e materiais necessários para o inverno. O propósito é auxiliar famílias que realmente necessitam deste auxílio para se aquecer. A nossa meta sempre vai ser atender todas as famílias cadastradas no Cadastro Único, isso sempre seria a nossa meta. Então a gente sempre fala que quanto mais melhor a arrecadação aqui na Curação de Mãe, então a nossa meta é atender todas as famílias do município.